A gente já volta com um alerta de queimada, gente. Infelizmente, são muitos os focos espalhados por todo o estado, mas algumas provocam um prejuízo muito maior. Os bombeiros estão combatendo incêndio no Parque Altamiro de Moura Pacheco, uma reserva ecológica entre Goiânia e Anápolis. Pathy, tem a qualidade do ar que fica péssima, o risco para os motoristas e o pior, né, Pathy, muitas espécies de animais que morrem e também a vegetação que é destruída. Bom dia. Oi, Manu, bom dia para você, bom dia para todo mundo de casa. São muitos os problemas, né, o dano ambiental é gigantesco. A gente está aqui no Parque Altamiro de Moura Pacheco. Desde segunda-feira, esse incêndio começou aqui por volta das duas horas da tarde. Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros, brigadistas aqui do parque também fazem esse trabalho de combate. Quem vai dar os detalhes para a gente é o Major Batista, do Corpo de Bombeiros. Major, bom dia para o senhor. Como está sendo feito esse trabalho, né, é uma área de difícil acesso, viaturas conseguem chegar até lá ou não? Me conta os detalhes, por favor. Bom dia. Nós estamos atuando numa área que é conhecida, denominada como bloco e peixe, né, é uma área de uma topografia difícil, uma vegetação muito densa, fechada, então o pessoal, a progressão do nosso pessoal no terreno, ela é difícil por conta dessa topografia, a gente tem que abrir picada, né, para poder progredir e então chegar às linhas de fogo para fazer o combate. Então, desde ontem, nós estamos aqui mobilizados junto com a equipe da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, né, mobilizamos recursos do Comando Regional da Capital, do Comando de Operações Especiais e da Operação Cerrado Vivo. Então, nós estamos, atuamos aqui ontem com 31 bombeiros, mais 15 brigadistas, também mobilizados de diversas unidades de conservação, para tentarmos confinar esse incêndio dentro dessa área do bloco e peixe. Qual a área já consumida, já tem esse balanço? Olha, ontem, na reunião com a equipe da SEMAD, a área estimada, até ontem à noite, era de 110 hectares. É muita coisa, um incêndio de grandes proporções, né, que começou, repito, na segunda-feira. Ontem, nós estivemos aqui, no começo da tarde, estava controlado, né, durante a madrugada, novos focos surgiram, o que aconteceu? É, a gente teve uma mudança no comportamento, porque são vários fatores, né, que interferem na propagação do fogo. Então, a gente tem o fator meteorológico, né, principalmente a atuação do vento, tem o fator da topografia e da vegetação. Então, a gente está num período já longo de estiagem, a vegetação já bastante seca, né, então, muito disponível aí para a combustão. E, durante a madrugada, a gente teve uma alteração da direção do vento e, justamente, para a área onde a gente tinha como uma área crítica, uma área sensível, né, que a gente estava fazendo a proteção ali com base num acero e a gente teve ali uma situação do fogo pular esse acero. E a nossa equipe, hoje, já desde seis horas da manhã, emendando, é claro, com a atuação que foi feita durante toda a madrugada, é, concentrada nesse ponto para a gente conter esse avanço desse incêndio e delimitar a propagação desse fogo. Já se sabe o que causou esse incêndio, se foi ali às margens da rodovia, qual o ponto ou ainda não? Não, a gente ainda não tem essa informação, isso vai requerer um trabalho depois de investigação para identificarmos essa causa desse incêndio. Agora, o parque ecológico, assim como vários outros parques do estado, várias outras áreas florestais, sofrem, né, com as queimadas nesse período do ano. Qual a orientação que o senhor passa? Porque, muitas vezes, esse incêndio começa ali às margens mesmo da rodovia pela ação humana, né? Qual que é a orientação? 99% dos incêndios, eles são ocasionados por ação humana. Então, durante esse período, inclusive, existe um decreto em vigência, né, de situação de emergência ambiental, em que restringe a utilização de fogo, seja para fins agro, silvopastoriz, né, como também fogo, né, para eliminação de lixo, para limpeza de pastagens, enfim. A utilização desse fogo, associada a toda essa condição climática que a gente enfrenta, ela é totalmente contraindicada e a gente alerta a população para que não faça o uso irresponsável do fogo, porque pode trazer consequências muito danosas ao meio ambiente, danos sociais e danos econômicos também. O trabalho preventivo que é feito neste parque e em outros também, aqueles aceiros que vocês trabalham durante todo o ano para evitar esse tipo de situação e que o fogo se propague. Tem surtido efeito aqui? Esse incêndio poderia ter sido até maior até agora, se não fosse esse trabalho preventivo? Sim, a existência desses aceiros, né, e a gente verificou aí que esses aceiros estão manutenidos, isso facilita a mobilização dos nossos recursos, o trânsito de nossas viaturas, né, então, essas ações preventivas que são feitas previamente, elas favorecem as ações de combate, como também evitam a ocorrência desses incêndios. A gente tem um período prolongado de seca, né, mas com certeza essas ações, elas favorecem a situação de combate. Para hoje deve chegar novo reforço? Hoje temos previsto mais uma mobilização de uma equipe de força-tarefa especializada para complementar a equipe que já estão trabalhando aqui no parque. É um trabalho terrestre mesmo ali, né, com abafadores, qual tipo de equipamento está sendo usado? Olha, nós usamos basicamente bombas costais, né, com 20 litros d'água, cada bomba costal, equipamentos sopradores e ferramentas de sapo, que é a ferramenta como foices, inchada, facão, que é o que nos dá condição de abrir a picada e avançar para a linha do incêndio, para a realização desse combate direto. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Manu, um trabalho pesado sendo feito aqui pela equipe do Corpo de Bombeiros, também por brigadistas do parque, repito, esse incêndio começou na segunda-feira, né, hoje, quarta-feira, durante a madrugada, ele ganhou nova proporção, então é aguardado também um reforço para o combate desse incêndio. A gente sempre faz o alerta, repete, a gente não vai cansar de falar, né, Manu? Cada um tem que fazer a sua parte, não ateie fogo em local nenhum, nem área urbana, nem área florestal, principalmente, né, você que está passando no veículo ali, se é fumante, não jogue bituca de cigarro, um próprio papel ali, alumínio, pode pegar fogo por conta das altas temperaturas que a gente tem, principalmente no período da tarde, né, é mais difícil de acontecer, mas pode acontecer, então cada um tem que fazer a sua parte, tem que cuidar, porque o dano, ele é gigantesco, como a gente falou no começo aqui dessa entrevista, o dano para a saúde, né, do ser humano, o dano ambiental, são só problemas, né, com esses incêndios, eu volto com você. Só problemas, né, Paty, infelizmente, obrigado pela participação ao vivo aqui com a gente.